Eu vou me arrumar bem bonita pra festa fantasia Filha de fantasia e maquiando, é hora de tomar banho Maria Clara É mamãe, eu estou aqui testando as minhas maquiagens pra festa fantasia da escola A festa fantasia da escola é só no mês que vem mocinha Deixa de mim rolar e vai pro banho, combinado? Tá bom mamãe, mas deixa eu brincar só mais 5 minutinhos Por favorzinho Maria Clara, 5 minutinhos, hein? Eba, agora eu vou usar o... Uau, eu adoro brincar com slime Filha, Maria Clara, até agora você não foi tomar banho, filha? Ops mamãe, eram só 5 minutinhos, né? Eu já estou indo, já estou indo Espero mesmo, hein mocinha? A mamãe não vai vir falar com você de novo, hein? Eu só vou tentar fazer mais uma bolha e vou tomar banho Tem que abraçar bem, deixar bem fofinho e... e... Poxa vida, pra que tomar banho todo dia? Eu tomei banho ontem, já estou tão... limpinha O que é isso? O que é isso? Marshmallows? Uau, que demais! O meu chuveiro é de marshmallows Mas, espera, se o meu chuveiro não sai mais água, isso significa que eu nunca mais vou tomar banho E eu vou ser a menina mais pequena da cidade? Ai, eu não gostei disso Ai, eu não gostei disso Ai, eu não gostei disso Ai, meu Deus, é a vingança do chuveiro Tudo isso porque eu não queria tomar banho Carre! Ai, eu não gostei do chuveiro 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 Ai, eu 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 gostei do chuveiro Mamãe, me ajuda O Marshmallow, corre, corre O Marshmallow está atrás de mim, mamãe O Marshmallow Olha Ufa Foi só um sonho Ainda bem que você me acordou, mamãe Você me salvou E você estava sonhando com o que, filha? É uma longa história, mamãe Eu só sei de uma coisa Eu nunca mais vou enrolar Para tomar banho E nem vocês enrovem para tomar banho, hein, galerinha Maria Clara e amigos Querem um bichinho de estimação Oh, não Eu amo meu bichinho Um leão Ufa Ainda bem que a gente escapou Ele está vindo, ele está vindo Vamos, Laura, vamos aproveitar que ele já foi Vamos, Luana Vamos Ah, deixa eu parar Ufa, ainda bem que a gente escapou daquele leão Verdade Nossa, a gente está muito medo, não é? Aham Tomara que não tenha Matriz em casa, né? Pode ser um desenho bem legal É Pode ser Frozen Aham Gente, vocês estão escutando esse barulho? Eu estou Estou Está vindo lá do meu quarto, vamos lá ver? Vamos Mais devagarinho Ufa Nossa, quanto um bicho em casa O que será que vai ter mais? Eu não sei, mas é muito assustador Gente, eu tive uma ideia A gente pode usar a varinha de novo Boa ideia, Laura Uma ótima ideia Vocês já estão ouvindo esse barulho? Eu estou ouvindo Que bicho será dessa vez? Eu estou ouvindo e já estou com muito medo Laura Laura Desculpa, Maria Clara Tá, gente, a gente tem que ir lá Mas é em silêncio, vamos lá Ele é um tigre Gente, eu tenho um plano Vamos assustar o tigre Mas como, Maria Clara? Gente, é super óbvio É só a gente fazer uma careta assustadora Deixa eu passar daqui, ó Boa ideia, Maria Clara Tipo essa daqui Tipo essa daqui, Maria Clara Vamos, gente, vamos Tigre Esse tigre é muito pedroso Já foi até embora Tchau, tigre pedroso Tchau Tigre pedroso Tigre pedroso Tigre pedroso O elefante Vamos correr Ai, amor Ai, e agora, gente? O que a gente vai fazer? Maria Clara, a solução está na sua mão É verdade A varinha Vamos, gente, vamos Gente, é só a gente ficar aqui quietinho Porque aí eles vão passar Só que estão me escutando com os pés Olha o que está vindo, gente Sim, salvei O próximo é seu, Laura Laurinha, fique bem atenta Porque a qualquer momento Léo pode vir Olha o leão É, vai, vai Sim, salvei Sim, salvei Sim Eeeeeee Agora a varinha que é a vez da Luana Luana, fique bem atenta também Porque aí, por qualquer momento O outro bico foi chegado Olha lá, ele chegou Sim, mãe É um tigre É um tigre Sim Sim, salvei Sim Eeeee 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 A gente já pode brincar Sim, já podemos Gente, tive uma ideia Vamos brincar com a varinha Varinha nunca mais me dá Isso aí que eu vou esconder Vamos Bem atenta Bem atenta Ninguém pode pegar ela mais Agora que a gente pode brincar Eeeee Eeeee Vamos brincar de brinco Conte você, você, você Tchau Tchau, galerinha Beijo, beijo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau